Se você tem uma pergunta, responda pra mim. Como chegamos até aqui e como viajamos no tempo? A Eva tem a resposta. Usando um aplicativo que eu inventei. Encontrei um buraco negro. O aplicativo usa o telescópio do vovô pra identificar um buraco negro. Tem que ser muito rápido, por isso é imprescindível usar o celular. É, quase todas as respostas. Gostou do Jay, Jay, gostou do Jay, Jay. Clube 57. De segunda a sexta. Sete da noite. Na Nickelodeon. Sete da noite.